Eu sempre tive um ambiente musical muito bom na minha casa, muito favorável para que eu me tornasse o que eu me tornei, um artista, um compositor, um cantor, um violonista. O meu grande dom, o grande dom que Deus me deu foi como pianista. Eu tinha o meu avô que passava grandes temporadas na minha casa em São Paulo e era um grande professor de piano, muito bom professor de piano. E ele identificou o mim e o meu irmão Guilherme, que se tornou um grande pianista e toca divinamente bem, ele identificou que nós tínhamos muito jeito e começou a nos ensinar, a nos dar aulas com 3, 4, 5 anos. Eu me lembro que com 4 anos eu me lembro muito bem de tocar uma música do Assis Valente, que era aquela música de Natal, Papai Noel. E me lembro muito bem disso. Talvez a primeira música que eu me lembro de ter tocado. Meu pai tocava piano muito bem, tocava violão, cantava, cantava música popular, tocava muito bem música clássica também. E trabalhava, foi um dos fundadores, aliás. Foi o cara que organizou a Rádio Eldorado, que durante muito tempo foi uma referência aqui em São Paulo. Então lá em casa também teve, sempre teve muito disco. Todas as novidades o meu pai trazia para casa. Minha mãe também era muito musical, filha desse meu avô, que também era um professor de piano clássico, também foi um excelente pianista, mas gostava também de música popular. Isso também foi importante. E eu ouvia. Outra coisa que eu acho importante também é que meu pai sempre foi muito eclético. Ele ouvia, ele gostava de tudo. Meu pai tinha um repertório maravilhoso. Inclusive no fim da vida ele defendeu um troco tocando piano num restaurante, no bar de um restaurante aqui em São Paulo. Então eu ouvi todo tipo de música. Todo tipo de música. Isso eu acho super importante. Música clássica, música popular brasileira, tangos, música francesa, música americana, música italiana. Todo tipo de música eu tinha lá em casa. Eu acho que isso foi muito importante para a minha formação. Sem ser uma coisa assim, imposta, né? Era uma coisa natural na minha casa. Meu pai tocava, saia de uma música clássica, de repente tocava música popular, tocava violão, cantava e tal. Eu acho isso muito legal. Meu irmão era... Eu, por incrível que pareça, eu tinha... Eu tocava muito bem clássico. Popular eu tinha muito bom ouvido, tocava qualquer coisa. Mas meu irmão, mais moço que eu, já harmonizava com grande categoria, muito garoto. Tinha um jeito, tanto que ele se tornou um pianista profissional, também compositor, arranjador, arranjou meus discos meus. No primeiro show que eu fiz, a direção musical era dele. Então eu tenho a impressão que isso foi... Isso permanece até hoje, lembranças que eu tenho de músicas e de... Foi fundamental para mim o ambiente da minha casa. Minha mãe era muito severa, queria que eu... A minha mãe estava certa, ela achava que eu deveria ser um pianista clássico. E eu me lembro que o meu pai, uma vez, numa época que eu já era... Porque para você ser um pianista clássico, você tem que estudar, mas estudar para valer, né? E desde muito pequeno, né? E eu, além desse meu gosto pela música e de gostar de tocar os instrumentos, eu também gostava muito de jogar futebol. E depois, um pouco mais velho, eu comecei a gostar muito da boemia. Mas para não me perder, eu me lembro que o meu pai teve um professor chamado Clias, que era junto com o meu avô, um dos maiores professores também aqui de São Paulo. E meu pai me levou para o Clias me ouvir e o Clias falou para o meu pai que eu devia parar com tudo e só estudar piano. Mas isso era tudo que eu não me sentia capaz de fazer. Aí a minha mãe, você teria que me deixar com a minha mãe com um chicote e estudar oito horas por dia. Mas eu estudava, eu gostava de jogar bola e mais tarde eu já gostava de tocar e sair para a noite e tal. Então, eu fui seguindo esse caminho, mas gostando, eu nunca pensei em ser, eu vou ser um artista, eu vou ser um compositor, eu não sabia muito bem. Eu gostava da vida, gostava da vida que eu levava, gostava de cantar. Cantava muito as músicas dos outros compositores, comecei a compor depois dos 16 anos, 17, sei lá. E dentro de todos esses gêneros que eu conheci e que eu gosto até hoje, a minha grande identificação foi com o samba. Eu tive discos, tiveram discos importantíssimos como Elisete Sobre o Morro, Conjunto a Voz do Morro e compositores como Samba da Madrugada, com Paulinho e Elton Medeiros. E eu gostava muito de samba, sempre cantei muito samba. Aí, continuei estudando, aí meu pai achou que eu tinha que trabalhar e eu fui trabalhar na Bolsa de Valores. Uma coisa que, meu pai achou que eu tinha que ter um emprego, que eu tinha que ter, sei lá, uma responsabilidade, junto com cursinho e faculdade, não sei o quê. Eu fui parar na Bolsa, fui parar na Bolsa e compus muito samba na Bolsa. Aí eu já comecei a compor. E eu me lembro que antigamente, não é que nem hoje, tinha um lugar, eu era auxiliar de pregão, eu ficava no telefone e recebia as ordens de compra e venda e passava para os operadores. Nunca tive muito interesse em jogar na Bolsa, embora eu tenha sido um jogador, assim, joguei dados, joguei sinuca, joguei baralho. Mas na Bolsa, o meu negócio era só entregar as ordens e ficava por ali conversando, às vezes fazia um samba. Eu me lembro que uma das primeiras fotos que eu tive de um jornal, porque aí eu fiz um curso para virar operador. Virei operador com um salário melhor e tal. E eu fiquei na Bolsa uns três anos. Mas voltando, a primeira vez que apareceu uma foto minha no jornal, foi eu operando, gritando ali na Bolsa, e apareceu a letra de uma música minha, se não me falha a memória, a brecha, que foi a música que deu título ao meu primeiro LP. Antes disso, ainda na Bolsa, eu gravei dois compactos. O primeiro, eu gravei um samba que eu fui finalista do Festival Universitário, chamado Só o Tempo Tirar. Do outro lado, uma música que eu aprendi com o meu pai, de Assis Valeri, chamada Bateu-se-a-Chá. E depois, nesse mesmo ano, acho que foi em 1973, eu gravei duas músicas que eu fiz de parceria com o João Garcia. Quer dizer, meu primeiro parceiro assim, em disco, foi o João Garcia, o João Garcia Neto. Nós participamos de um festival e ganhamos melhor música e melhor letra, com as músicas Garra e Poeta Sem Versos. Aí o Fernando Falcão, que foi um argentino muito importante na minha vida, acreditou em mim e gravei esse compacto, e ele virou diretor artístico da Continental. Aí eu saí da Bolsa e gravei o meu primeiro LP, Brecha. Eu quero uma brecha Uma flecha no ovo Uma seta, uma seita, uma meta, uma mecha Que arranha Que chame Que faça que eu ame Eu quero um espaço Que faça uma planta O silêncio da perna, sua pele e seu braço Uma coca gelada Que dor ao meu dente Eu quero um sossego Uma seita, uma seita, uma meta, uma mecha Que arda Que chame Que faça que eu ame Eu quero um espaço Que faça uma planta O silêncio da perna O silêncio da perna, sua pele e seu braço Uma coca gelada Que do ovo ao meu dente Eu quero um sossego de água parada Cada um no seu canto Sem mágoa de nada Sem mágoa de nada Sem mágoa de nada Com esse disco Brecha Produzido pelo Fernando Falcão Eu comecei a viver Exclusivamente de música Em 74 Saí da bolsa Então desde 74 Que eu vivo Do que gosto E gosto do que vivo Aliás, isso é um trechinho De uma música inédita minha Que se chama Clandestino Clandestino Mar de rão Intempestivo Mar de dúvidas atrozes Sem destino Clandestino Clandestino Que alteram Tempestades Não me deixem, por favor Abandonado Vou no cérebro da paixão Adolescente Vou livre do amor Inconseguir Tô doente De vontade De viver E não posso Esquecer De agradecer Porque vivo do que gosto Porque gosto do que vivo A mulher que está comigo De sol A sol Como é bom Poder jogar Meu futebol Como é bom Poder jogar Meu futebol Mas brecha em 74 Começo a beber exclusivamente de música Faço o meu primeiro show Show de lançamento Desse disco No Teatro de Arena Com direção musical Do meu irmão Guilherme Vergueiro E um conjunto Chamado A Rapaziada Aí depois Fui cantar Numa boate Pela primeira vez Também Aí eu comecei a cantar Uma coisa que perdura Até hoje Eu cantava as minhas músicas Mas como eu sempre Como eu falei Eu sempre gostei de cantar As músicas Dos compositores Que eu admirava Nesse show Eu me lembro Que eu cantei Duas músicas Do Piscino Rodrigues Cantei uma música Do Paulo Vanzorini E cantei uma música Do Belchior Que se chamava Que se chama A Paro Seco E se não me engano Cantei também Paralelas Não tenho certeza Mas E que o Belchior Depois Passou uma temporada Na minha casa E foi uma convivência Muito bacana Eu vi nascer Várias músicas Que fizeram parte De um LP importantíssimo Do Belchior Chamada Alucinação E isso tudo Em fim O Belchior Passou essa temporada Na minha casa Foi quase um ano Em 74 Aí em 75 Em começo de 75 Teve um fato Muito importante Eu entrei Num festival Um festival Muito legal Que teve na Na Rede Globo Chamada O Abertura E tinha Muito Era interessante Porque tinham Compositores Mais veteranos Como Paulo Vanzorini Herberto Pascoal Nelson Cavaquinho Pessoas que eu admirava E tinha Jorge Maltner Macalé E uma porção De gente Que estava começando Como o Djavan Walter Franco Também estava Participando Desse festival Aí tinha o Djavan Luiz Melodia Lecy Brandão Pony Cartier Edinardo Do pessoal Do Ceará Que eu também conheci Aqui em São Paulo Quando eu ainda Não era profissional Eu era amador Eu me lembro Que eu fui Que eu fui Com Maranhão Um grande compositor Paulista Que frequentava O Bar do Zé Um bar que eu frequentei Muito E que me levou Numa casa Que estava chegando A todo mundo Fagner Belchior Tete E o Rogério Pequim O Elinardo Teve um disco Até chamado Pessoal do Ceará Conheci Então o Elinardo Participava Nesse festival Participou Nesse festival Tinha Reginaldo Bessa Também Com uma música Que fez sucesso E foi E foi muito Eu ganhei Esse festival E isso foi Foi fundamental Porque O Brasil inteiro Assistiu Esse festival E eu tive o prazer De Na minha trajetória Até hoje Tem gente Que me conhece E fala Ah, eu me lembro Do festival Torci pra você E tal E isso é uma coisa Muito bacana E foi Foi fundamental Pra dar Um impulso Na minha carreira O festival Abertura E aí eu fui Os meus dois primeiros discos O Brecha Tem gente que pensa Que o Brecha Veio depois do festival Que eu comecei Depois do festival E não foi Fiz o Brecha Inclusive fiz o primeiro Fantástico A cores Eu não tinha nem telefone Telefonaram pra casa Do meu pai Eu fui pro Rio Não tinha empresário Não tinha nada E fui gravar Esse Fantástico Com uma música Chamada Lucidez Desse LP Brecha Com Quando eu ganhei O festival Gravei meu segundo LP E Naturalmente Que como um ladrão Que foi a música Que ganhou o festival Estava incluído Esses dois primeiros discos Eu não tinha parceiro Eu fazia tudo Como diria o Adonira Barbosa Todas as músicas Perguntavam Quem você fez essa música O Adonira Falava Fiz comigo mesmo Então eu fiz tudo Comigo mesmo Como um ladrão Obeio O rosto Os restos Os beijos Como um ladrão Obeio Riscos Os maios Os medos E fui deixando Rascos Marcas Mortes E carregando Pedras Presas Pesos E me entregando Sempre 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 Pelo prazer Pelo prazer De ter As sensações Totais E desprezar O tempo O tédio O certo E desprezar O tempo O tédio O certo O tédio O tédio O tédio O tédio Riscos, marinhos, medo E me deixando rastros, marcas, montes E carregando pedras, presas, pesos E me entregando sempre, sempre, sempre Pelo prazer de ver As sensações totais E desprezar o tempo O tempo O certo E desprezar o tempo O tempo O certo E desprezar o tempo O terceiro disco Apareceu o meu primeiro parceiro Depois que eu me profissionalizei Que foi o Toquinho Que foi super importante Porque Toquinho Também eu era fã de Toquinho e Vinícius Assisti muito o show Eu me lembro que tinha um amigo meu na bolsa Chamado José Carlos Aranha Ele adorava Toquinho e Vinícius A gente ficava lá cantando as músicas Batucando e tal E fiz com Toquinho uma música Que é sucesso até hoje Muitas vezes ela foi Quando iam falar do juiz Tocava um pedacinho dessa música Na televisão, no rádio Chamava-se Camisa Na camisa molhada Fiz com Toquinho Então começaram a aparecer Os meus primeiros parceiros E eu tive muita sorte na minha vida Porque eu acabei conhecendo Ficando amigo Fazendo shows Fazendo música Com vários dos meus ídolos Por exemplo Por exemplo, o Toquinho O Vinícius O Chico O... Fiz show com o Cartola O Divino Cartola Eu era fanzíssimo do Cartola Fico até arrepiado quando falo dele Fizemos uma temporada grande pelo Brasil Pelo projeto Peixinguinha Ficamos amigos E... Nelson Cavaquinho Produzi O... O último disco do Nelson As Flores em Vida Junto com a minha comara Cristina Boato E... Fizemos show juntos também E fizemos... E aí tem João Nogueira De quem eu era fã Também ficamos amigos Fizemos shows Fizemos música E... O Chico Boar Que é o meu querido amigo Até hoje Jogamos bola juntos Nós começamos jogando bola Nossa parceria era o futebol Aí depois fizemos buscas Fizemos shows Viajamos por aí Eu conheci Elton Medeiros Nossa Senhora A Donirã Barbosa A Donirã Barbosa Foi... Foi super marcante Na... Na minha vida Essa convivência com a Donirã Também começou Com uma grande amizade Depois nós fizemos Duas músicas Sendo que uma É... É uma música Que me dá muito orgulho Porque toda vez Que se faz um apanhado geral Da... Da obra do Donirã Essa música está sempre... Está sempre incluída Então... Isso me dá um orgulho danado Chama-se Torrejo Milanesa Essa música A primeira gravação Foi com Clementino De Jesus A Donirã E eu Depois repetimos a dose No disco Dos 70 anos A Donirã Ambos os discos Produzidos Pelo Fernando Faro E aí Não parei mais De... De ter parceiros Embora continuasse A fazer Música Sozinho E conheci Nesse período Final da década De 70 77 Acho que teve A primeira música Que eu fiz Com o Jota Petrolino E a síntese Do que eu quero dizer É que foi muito importante E muito bacana E muito legal Foi pra mim Porque eu continuo sendo fã Quando eu vejo Uma música bonita Seja de um anônimo Seja de um cara Muito conhecido Eu vibro Como eu vibrava Quando tinha 14, 15, 16 anos E nem compunha ainda Então foi muito legal A vida ter me dado De presente Ter conhecido Esses meus Grandes ídolos Que se tornaram Meus amigos Meus parceiros E Me ensinaram muito Como eu já disse Eu gosto de música De música boa De música Que me toca Não interessa O ritmo De onde é De onde não é Mas a minha Grande identificação Foi com o samba E perguntavam muito pra mim Qual era a diferença Porque como eu sou um cara Que sempre vivi Entre São Paulo e Rio de Janeiro Perguntavam sempre pra mim Qual era a diferença Do samba paulista Pro samba carioca E eu Eu não sou um estudioso Eu sou um Sei lá o que eu sou Eu sou um peladeiro Eu falava assim Olha, se você quiser saber Isso mesmo Vocês perguntem Pro Geraldo Filme de Souza Grande Geraldo Filme de Souza Outro grande amigo Que eu fiz nessa vida E tive a honra De produzir Talvez O primeiro E único LP Solo Do Geraldo O Geraldo O Geraldo sabia tudo Do samba de São Paulo Aí eu Eu me saia com essa Mas E eu falava assim Pra mim Samba é samba Samba é samba Eu vejo o samba bom No Rio de Janeiro O samba bom em São Paulo O samba bom em Pernambuco O samba bom no Rio Grande do Sul O samba bom Em Minas Gerais E tem compositores maravilhosos Em todo o Brasil Tem compositores de samba Bom Então E curiosamente O Adonirã Depois que nós Ficamos muito amigos Nós ficamos muito amigos mesmo De se encontrar Várias vezes por semana Só pra conversar Almoçar Era muito interessante Eu aprendi muito Vendo o Adonirã Cantar Fazer show E o Adonirã Curiosamente Respondeu uma vez Exatamente isso Samba é samba Ele falava Então E o samba nunca se afastou de mim Como eu digo Numa música Que eu fiz É engraçado Os caras falam de São Paulo São Paulo Sempre reverenciou O samba do Rio de Janeiro Então ele trouxe Eu me lembro que eu conheci O delegado da bandeira O Bravangueira No Camisa Verde Um dos maiores Mestres de sala Que já existiu E conheci A Veraguarda da Portela Que participou Do meu disco De 75 Cantando Só o tempo De Irá Numa cidade alegre Fiquei amigo do Monarco Que foi quem me levou A Portela E quem me apresentou Essa rapaziada Junto com o Pelão Que produziu esse disco De 75 Conheci o Nelson Cavaquinho Que depois veio a se tornar Meu amigo E eu Como eu já falei Produzi esse disco dele As Flores em Vida Fizemos show juntos Conheci o Bar do Zé O Bar do Zé O Bar do Zé É um bar importante Para mim Porque tinha um time De futebol O futebol sempre Teve muito ligado Na minha vida Tinha um time Chamado Vira Vila Que tinha um hino Do Maranhão E Eu jogava nesse time E ficava lá Com a rapaziada Tinha um time Italiano Que ficou muito Meu amigo O Chicon Francisco de Laurentiis Que hospedava Muitas vezes o Nelson Então eu conheci o Nelson E a gente saia Fechava o Bar do Zé A gente saia Para a noite E depois Ia tomar café Quando abria O Bar do Zé E o Nelson Foi a pessoa Mais resistente Para a boemia Para a bebida Que eu já vi na minha vida Conheci o Nelson lá Depois Eu fiquei muito amigo Do Nelson No Rio de Janeiro E tal Mas eu conheci o Nelson lá E Conheci muita gente Do Rio Aqui em São Paulo E naturalmente Como eu ia muito ao Rio Eu Me lembro de ver o Cartola Tinha um show Chamado Cartola Apresenta E eu fui Depois batia um papo Com o Cartola Foi super emocionante No Boteco ali do lado Onde eu conheci Pela primeira vez Onde eu vi Pela primeira vez O João Logueira Que se apresentou Nesse show E que depois Veio a se tornar Meu grande amigo Meu parceiro Em 75 Que eu já era profissional Então Então Você vai Pra onde Todos os lugares Que eu fui Eu vi samba bom Vi bons compositores Cantei samba Então Samba É samba Agora Quem quiser se aprofundar Vai descobrir As características Do samba De todos os lugares E tal Mas O meu negócio É Cantação Eu nasci Na Bela Vista Em São Paulo Me tornei artista Fui pro Rio de Janeiro Pra Ordem E pra Quartes Pra Havana Pra São Paulo E pra Salvador E pra Paris Pra Brasília E a Bela Pra Belém E pra Lerlin E o samba Nunca se afastou De mim E o samba Nunca se afastou De mim De mim E o samba Nunca se afastou De mim De mim E a Bela E o samba E o samba Obrigado.